Fala, galera! Depois dessa volta, eu ainda não tinha gravado uma tag aqui faz muito tempo, né? Então, hoje é dia de tag. Essa é a tag Você Tem Esse Livro, que eu vi no canal Império Literário. Ela é do Keeping Tabs, né? Dos estrangeiros, aqueles. E foi adaptada aqui no Brasil por Bia Paludetto, do canal A Quimera, tá? Eu vou deixar os links desses canais todos aqui no box de descrição pra você conhecer depois de assistir esse vídeo. E já deixa o curtir aqui embaixo pra não esquecer depois, tá bom? Ela tem 20 perguntas, então vamos bem rapidinho pra gente não perder muito tempo. E a primeira pergunta é, você tem um livro infantil? E eu lhes digo, tenho sim. Deve ter outro na Instante, que eu não procurei direito. Mas o primeiro que eu lembrei foi esse aqui, Gertrude Sabe Tudo. Apesar de ser um livro infantil, esse é um livro muito triste. Assim, triste, mas real. Ele é muito importante, porque ele vai falar da história dessa menininha, que, enfim, é muito inteligente, por mais que as pessoas não gostam, e acabam podando ela e ela cresce sendo uma pessoa meio assim, perdida na vida, tá entendendo? Porque não deixaram ela explorar o conhecimento, ela continuar a estudar, não sei o que. É uma sociedade que dita regras às crianças, né? Hoje em dia, então vamos deixar as crianças lerem, conhecerem as coisas, sim. Segunda, você tem um livro que você não entendeu. Assim, que eu não entendi. Acho que não. Mas um livro que eu meio que não entendi, foi Wolf in White Van. Eu acho que eu comentei esse livro aqui há muito tempo, e é um livro que eu ainda tenho aqui na Instante. Eu não sei o motivo, porque foi um livro que eu viajei legal. Eu me perdi 100% aqui, não sei nem sobre o que fala a história, não vou nem comentar. Você tem um livro baseado em outra história fictícia? Tem um sim, inclusive eu vou citar o mesmo livro que eu vi lá no canal do Império Literário, que é o Amor nos Tempos de Likes, de Pam, Bel, Hugo e Pedro, do canal Pedrugo. Esse livro aqui, ele tem recontos, adaptações, né? Releituras e outras histórias clássicas, tipo Don Casmurro, Romeu e Julieta, entre outros. Você tem uma série que não finalizou? É só que eu tenho séries que eu não finalizei. Eu começo a ler o primeiro livro, no máximo o segundo, o terceiro, se tiver mais que isso, aí pronto. Normalmente, eu esqueço, eu deixo pra lá. E é que eu trouxe pra cá pra mostrar, Os Garotos Corpos, que eu só li o primeiro livro. Apesar de eu ter gostado muito, eu nunca continuei. Quem sabe esse ano. Eu não vou prometer, não, porque eu sempre prometo as coisas e nunca cumpro. A próxima pergunta é se eu tenho algum livro esgotado. Eu acho que não. Eu também não sei. Não procurei recentemente, não procurei, não me esforcei pra responder essa questão, não. Desculpa, pessoal. E a próxima pergunta, então, é... Você tem um livro, edição de bolso? E não são edição de bolso, assim, eles são tamanho de bolso. Eles são, não sei, são esses aqui, ó. Da, da... Tomar o nome disso aqui, da Coletânea, Contar e Criar, volume 1 e 2, de Victor Almeida e Glace Coates. São livros muito bonitos, muito bem diagramados, muito bem acabados. 100% perfeitos, bem pequenininhos, cabem no bolso. Você tem um livro de um autor que usa um pseudônimo? Pra responder essa questão, eu trouxe aqui O Chamado do Cuco, de Robert Galbraith, que esse aqui, a gente sabe que é de J.K. Rowling, a altura de Harry Potter, que recentemente foi cancelada mais uma vez. Esse é um assunto pra outra hora, né? Mas esse aqui é um livro que eu tenho e é um pseudônimo. Eu também tenho Bom Dia, Verônica. Eu acho que eu tenho Bom Dia, Verônica, aqui em algum lugar, que é de André Kilmore, que é pseudônimo também de Rafael Montes e lá na Casói. É isso? Peraí, o cachorro tá chamando aqui. Olha quem chegou! Tava gravando esse pestinha, fazendo assim, ó. na porta pra entrar, não foi? Foi, foi sim. Hum, agora fica aqui embaixo. Próxima pergunta é, você tem um livro ilustrado? E o que eu trouxe foi esse Amores Impossíveis e Outras Perturbações Quânticas, de Lucas e Silveira. Ele tem algumas ilustrações assim, ó, ao longo do livro, e são muito bonitas mesmo, certo? Não, é ilustrado, ilustrado. Mas tem algumas ilustrações, então acho que conta, né? Você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Tempo de Espalhar Pedras, de Estevão Azevedo. Eu nunca tinha ouvido falar, até ver ele na Amazon, pesquisando, eu, tipo, caí na página dele, de repente, né? E eu não sei nem, até hoje eu não sei do que fala, nem li aqui atrás. Mas eu tenho aqui na estante. Você tem um livro que foi adaptado pela TV? Tenho sim. Os Maias, de Essay de Queiroz, que virou, enfim, novela, por um, sabe, né? Por um, não conhece. E, ah, meu Deus, só de olhar pra isso aqui já me dá uma preguiça, já me dá um nervoso, porque a letra é pequenininha. Tem uma ruma... Ah, tem uma ruma de nota de aula da pé, hein? Ih, interessante. De vez em quando tem uma ilustração também. Mas tão cedo eu não vou ler isso aqui, eu acho. Oi, bebê, o que foi? Quer participar ou não quer? Não tem como, não, você tá falando aqui pro pessoal, tá entendendo? Nem todo mundo vai entender. Quer ficar aqui? Fique. Tá podre, imundo. Esse cachorro vai ter que tomar um banho amanhã. Vamos lá, próximo livro, então. Você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa, celebridade, atleta, político, pessimidade, etc. E eu tenho esse aqui. Pega a visão de Rick Chester. Chega, Jesus, não consigo me ler isso aqui. Rick Chester. Esse aqui é um livro que eu ganhei de presente da minha irmã e da minha sobrinha de aniversário. E Rick Chester começou, tipo, vendendo água na rua e tudo mais, e começou a empreender com isso, né? Ganhou muito dinheiro, ganhou muita notoriedade, ficou famoso e escreveu esse livro aqui. Esse é o livro que eu tenho. Ele não era originalmente escritor. Próxima pergunta é se você tem algum livro, se eu tenho, no caso, algum livro autografado. E eu vou trazer de novo aqui Gertrude e o Amor nos Tempos de Likes, né? Gertrude tá autografado aqui na capa. A gente recebeu ele em 2017, do autor. Tá aqui. E o Amor nos Tempos de Likes também tem, no começo de cada conto, né? Um autógrafo. Aqui, ó. Para Norbe, com amor e carinho, beijos da pão. Saudades. Quando a gente pegou esse livro, a gente foi pra Recife, a gente viajou só pra pegar esse livro, né? Com autógrafo pra tirar foto com o pessoal, pra falar com os meninos. Saudades dessa época. As próximas perguntas são se eu tenho algum livro de poesia. E eu tenho, eu considero que seja, né? Porque ele é poeta. É o livro dos ressignificados de João Döderlein, que é o A.K. Poeta, né? Conhecido como A.K. Poeta, no Instagram. E, enfim, um livro de poesia é esse aqui. E algum livro com selo de prêmio, né? Tem um livro com selo de prêmio, sim. Prêmio Nobel de Literatura 2017. Não me abandone jamais de Kazuhi Shiguro. Esse aqui é um livro perfeito. Lindo, de verdade. Super, olha, se você quiser ler um livro bonito, assim, sensível. E tem meio que uma coisa de ficção científica também, viu? Isso aqui, eu gosto. Gosto muito. Você tem o mesmo livro em duas versões. Tenho sim o Pequeno Príncipe, nesta edição aqui. Que eu li, nossa, faz muito pouco tempo. O pessoal lê o Pequeno Príncipe quando é criança, né? Eu li, tipo, faz um ano, dois anos, sei lá. E é legal, marquei até umas coisas aqui nas páginas. Mas eu tenho ele também nessa edição aqui, que é em português de Portugal. Né? Linda. A Carol também tem essa edição. Ela é perfeita. Muito ilustrada as ilustrações. Uma mais bonita que a outra. Aqui, como eu não apareço nenhuma ilustração. Essa aqui. Olha que coisa bonita, minha gente. Eu não tô preparado pra essa edição, não. Nem vocês. É bonita de verdade. E a capa tem uns brilhinhos. A metade dos brilhinhos sumiram, ó. Com o tempo. Você tem um livro de contos? Eu trouxe esse aqui. M. Os Contos Gorgônicos de Jaime Azevedo. Ele é um autor potiguar. Esse aqui é meio que tipo contos de horror. Nessa ambientação no ar e tal. Você tem um livro em outra língua? E a resposta é não. Não tem em outra língua. Tem português de Portugal. Na minha instância mesmo não tem nenhum livro em outra língua, não. Até queria ler. Tem alguns em e-book, mas físico? No. E a próxima pergunta é se eu tenho algum livro que foi adaptado, né? Se virou filme. Você tem um livro que foi transformado em filme? Essa é a pergunta. E eu tenho Boneco de Neve, de Jonesbo. Que o livro é bem bom. Muito bom. Muito legal mesmo. Só que o filme foi adaptado. E, sinceramente, eu não recomendo que assistam. Prefiro, se vocês forem escolher, né? Entre ler o filme. Entre ler o livro e ver o filme. Ler o livro. Você tem uma HQ? Você aí, na sua casa. Tem uma HQ? Eu tenho algumas HQs, sim. Na minha própria estante. E uma delas que eu amo é Caxalote, de Daniel Galera, com ilustrações de Rafael Coutinho. Ilustrações bem expressivas. Eu gosto muito dessas ilustrações aqui, dessa HQ. Eu li faz um tempo. Na verdade, eu nem lembro muito sobre o que fala a história. É meio que uma viagem, assim. Uma vibe grande. E a última questão é se eu tenho... Se você tem um livro com dois ou mais autores. E eu vou mostrar esse aqui, ó. O Verão em que Tudo Mudou. Esse que a gente recebeu de parceria. Faro Editorial mandou. E ele é de Gabriela Freitas, Thaís Vandrovski e Vinícius Grossos. São três histórias aparentemente diferentes que elas vão se unir aqui nesse livro. Vão virar uma história só, enfim. E ele é uma edição muito bonita também, super ilustrada, com as fontes azuis, né? No livro todo. É bem caprichadinha essa edição aqui. Eu gosto dela, é bonita. Essa foi a tag. Eu não sei como é que tá funcionando hoje em dia as coisas. Se as pessoas marcam as outras, assim, um monte de pessoa pra fazer em tag. Mas eu não vou marcar ninguém, não. Hoje não, tá? Pelo menos, quem quiser fazer, sinta-se à vontade. E me marca, depois que fizer, né? Pode ser no Instagram, no YouTube, enfim, onde for. Pra eu saber as respostas de vocês. Ou então deixa aqui nos comentários, que é bem mais fácil e mais rápido. Pra eu saber quais os livros que vocês têm, mais ou menos, assim, nessas vibes. Ou qual desses livros que você tem interesse de ler. Vai ter um link aqui no box de descrição por onde você pode pesquisar e comprar qualquer um deles, né? No mesmo valor que ele sempre vai estar, que normalmente é mais barato, né? Na Amazon. Eu vou ganhar uma pequena comissão disso pra investir no canal. Vai me ajudar muito. Além disso, se ainda não curtiu, curta esse vídeo. Manda pros seus amigos também pra eles conhecerem. Já sabem como é o esquema aqui, né? Manda pra todo mundo, pra todos os seus amigos, pra gente crescer esse canal. E todo mundo conhecer a palavra de um booktuber nordestino que está na área. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E a gente se vê em breve. Valeu!